o que eu vou dar essa dica simples aqui para a galera que está dizendo que não tem o ajuste de senha no iphone 6s que não achou opção todos né os iphone tem essa opção do ajuste de senha que aqui eu estou explicando com a pessoa remover aquela mensagem chata que fica pedindo senha toda hora o touch id para baixar o aplicativo depois que você baixa fica pedindo em 15 minutos fica o código todo pedindo o touch id é simples você vem aqui ó clica no touch id né touch id de código digita seu código pronto vai lá no ali ó no itunes e app store e deixa desmarcada a sua opção do itunes app store que não vai ficar pedindo exigindo você pular só digitar para baixar o aplicativo é simples e fácil todos né tem eu vou aqui agora no iphone 6s mostrar o s 13 você vai no ajuste clicar na sua conta vem aqui a itunes app store e clica aqui no app store vai estar mostrando aqui aqui em cima ajuste de senha então o iphone 6s também tem né a parte do ajuste de senha para você tirar mensagem de chata de ficar pedindo sempre para você digitar senha e tal não tem todos tem é bem simples é simples e fácil de fazer clica lá na conta vem aqui no itunes app store clica no app store e aí vai lá em ajuste de senha muito muito simples e aí todos esse iphone tem alguns acho que todos é cega mesmo a dica né simples e fácil agora vou mostrar aqui no iphone 6 ó mais uma vez eu vou mostrar no iphone 6 para você tirar aqui eu vou mostrar primeiro como você tirar a parte do touch id né eu vou mostrar né quando você vai baixar o app né pede o touch id fica lá para você pôr o dedo né digital para baixar o aplicativo é bom que é um cachorro de segurança como eu falei né vai lá configuração vem aqui o touch id e código vai pedir a sua senha normal você digita a sua senha é que parar abrir lá o menu pedindo a sua senha de seis dígitos ok digitou aí tá marcado a opção também na itunes app store você clica aqui ó aí deixa desmarcado essa opção da itunes app store que não é mais ficar pedindo para você pôr a digital para baixar o app sim e agora vou mostrar também como você é tirar a mensagem chata da senha que fica em 15 minutos eu tô sempre pedindo né lá a senha você vem aqui ó clica na sua conta no dia e aí clui clica vem aqui no itunes app store é simples também acaba nessa mensagem chata que essa mensagem chata vai aqui em ajuste de senha aqui ó aqui em cima puxar aqui para mostrar o e-mail ali vai lá ajuste de senha bem simples aqui tá marcado também aí você aí você nesse exigir senha aí você deixa desmarcado pronto não vai mais ficar nem 15 minutos nem sempre exigir tirou pronto já era não vai mais ficar pedindo aquela mensagem chata lá que o iphone 5s ó a dica é a mesma vai lá vai em ajuste falar em ajuste ou como é simples itunes app store pronto vai no ajuste de senha é só como é simples e aqui já tá desmarcado meio que eu já desmarquei né que não vou ficar com aquela mensagem chata toda hora ou em 15 minutos né ou então depois que você bate quando você abre o app ficar pedindo aquela mensagem chata então já desmarquei tá desmarcado aí tá tranquilo né tá desmarcado essa opção aí simples e fácil não tem erro iphone 6 iphone 6s no ios ios 13 né tem também essa opção né então não tem erro qualquer dúvida é só perguntar aí com a educação corresponde com a educação estiver